Dunda, dundaradurunda, dundaradurunda, dundaradurunda Faço estilo paniquete, deixando os caras malucos Vai, vem, senta no pau do Naruto Vai, vem, senta no pau do Naruto Ritmo putaria que entre o filho e o filho e o filho Aí o bagulho fica quente Dundaradurunda, 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 dundaradurunda Dundaradurunda, dundaradurunda, dundaradurunda Novinha tu me estiga com esses shortinhos curtos Vai, vem, senta no pau do Naruto Novinha safadinha com carinha de santinha Vai, vem, vem, e agora vem de boquinha Aqui na bela vista virou febre, virou moda Joga o peito no peru, vem, vem fazendo a espanhola Vem deslizar no seu cu, depois vem mamando a piroca Depois de mamar meu peru, tu vem e senta com a chota Dança no dundaradurunda, dundaradurunda, dundaradurunda Faça o estilo paniquete e deixa nos cara maluco Vai, vem, senta no pau do Naruto Vai, vem, senta no pau do Naruto Ritmo putaria que entra e fica na mente Baile com sacanagem aí o bagulho fica quente Dundaradurunda, dundaradurunda, dundaradurunda Dundaradurunda, dundaradurunda, dundaradurunda Dundaradurunda, dundaradurunda Safadinha, safadinha com carinha de santinha Vai, vem, vem, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora vem de boquinha Aqui na bela vista virou febre, virou moda Joga o peito no peru, vem, vem fazendo a espanhola Vem deslizar no seu cu, depois vem mamando a piroca Depois de mamar meu peru, tu vem e senta com a chota Dança no dundaradurunda, dundaradurunda, dundaradurunda Uh, 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 uh Obrigado.